Quem é que tu vais escutar agora? Esta é a minha parte favorita, porque é a parte onde eu aprendo, onde eu me desenvolvo e que todos nós como líderes, como pessoas, como empresários, gostamos de estar ao lado dos melhores. E nós temos o privilégio e o gosto de ouvir, escutar um mentor de mentores, um líder de líder, uma pessoa que para mim me diz muito, que é como se fosse um pai, um irmão, uma pessoa que me ensina muito. Nestes três anos e meio, todo o meu resultado, todo o meu sucesso eu devo a ele. Então eu espero que tu estejas com papel e caneta e se tu já o conheces, que me escrevas aí no chat algo sobre este grande líder, sobre esta grande pessoa que tem impactado o mundo e vai impactar o Brasil, com certeza. Então ajudem, por favor, a receber o nosso querido António Araque. Obrigado pelo carinho, obrigado por estarem aqui. Seja muito bem-vindo. Querido, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo, querido. Você está bem? Super, super. Agora melhor. Agora melhor. Eu também, aqui com você agora melhor. Como que estão, pessoal? Boa noite aí, João. Excelente apresentação, fala Nelson. Verdade. Lleia de conteúdo e simples de digerir, direta. 15 minutos. Maravilhoso. Super parabéns. E vamos fazer juntos essa história. Você fala, vai fazer juntos? Não, não, não. Ninguém vai sozinho em nenhuma parte. Ninguém vai sozinho em nenhuma parte neste mundo. E para mim é uma honra, querido, poder estar fazendo isto com você. Você é um líder que nos inspira a todos, que paga o preço com o exemplo, com o trabalho, com a mentalidade, com a atitude. Você está em Campinas, não? Sim, agora em Campinas. Já perdi a tua localização. A tua, como se fala? Localização? Localização. Vou colocar um microchip, igual que fazíamos com os... Na empresa dos caminhos, quando eu trabalhava com meu pai, numa empresa de 27 caminhos, colocávamos um localizador. Vou colocar isso na sua mochila, para saber onde você está. Porque faz três dias atrás estava em Curitiba e três dias atrás estava em São Paulo. E eu, meu Deus, estão tudo bem. É o que tem, ganas de ir ao viajando. O slogan avisa, né? Quem avisa já é avisador. Pessoal, boa noite. E o objetivo é poder avisar um pouco, dar um pouco de visão para vocês e contar uma história rápida, mas importante. Importante que é o que nós já conhecemos de Incruises, o que já vimos acontecer com Incruises. E eu conheci Incruises em 2016, particularmente. So que eu vou falar assim e vou confesar para vocês. Eu não me conectei com o negócio até 2018. Quase dois anos depois, praticamente. E vou falar por quê? O mensagem que eu recebia era de muitas pessoas viajando no cruzeiro e eu olhava os vídeos e estava muito bem. Viajando, curtindo, fumando. Porque eram pessoas novas de 25 anos e fumavam cachimbas e na praia. E tudo feliz. Que maravilha de negócio. So que eu particularmente estava percebendo um mensagem que não era o que a mim me chamava a atenção, tá bom? Simplesmente eu sou uma pessoa de negócio, gosto muito do que é negócio, de prosperar na vida, de ter uma vida melhor, de ajudar os demais. Gosto muito da psicologia, gosto muito de como me comunicar com as pessoas, como ajudar as pessoas. Gosto muito. Simplesmente, em resumo, não me conectei com o negócio. So que eu começava a ver um padrão. Se fala padrão quando algo se repite? Um padrão? Sim, padrão. E eu começava a ver que essas pessoas, cada quatro meses, cada três ou quatro meses, me mandaban um vídeo diferente. Um cruzeiro diferente. E, yes, o tempo todo, yes, faziam um vídeo que quando acabavam faziam, yes. E eu falava, os meninos estão fumando, estão doidos, estão bem doidos estes meninos. E eu nem atendia os convites, não atendia, não dava atenção, porque eu falava, eu não quero fumar, não quero fazer isso. Não quero fazer isso. So que esse padrão se repetia. Eles me voltavam a mandar um vídeo de YouTube. Que reconheço? Faz fiz seu trabalho. Certeza, certeza. E eu faço muito bom em isso. E isso dá uns frutos. Isso atrae líderes. Isso vai atrair. Con certeza, te garanto. So que... Por que falo isto? Poderia ter sido muito mais rápido se eu tivesse entendido, e é por isso que eu quero levar o mensagem até esse lado, se tivesse entendido que isso era um negócio verdadeiramente para mudar de vida. Literalmente. Além de viajar, coisa que é... Meu Deus, quem não gosta de viajar? Todo mundo amamos. Além disso, eu poderia ter entendido antes que o negócio, pessoal... João, quantos crucerios você fiz? Quatro. E tem reservado o quinto agora, se não me engano, para outubro. Isso. Meu Deus. Seis anos de negócio e dois de pandemia. Isso. Meu Deus. Quanto pagou por eles? Zero. Talvez pelo primeiro, alguma mensalidade? A partir de 10 líder? Nada. Zero. Os últimos três anos? Nada, praticamente. Quanto paga mensalmente pelo negócio que você tem? E você é um líder bem pago. Quanto você... Quanto você paga mensalmente? Zero. Zero pelo negócio. Zero pelo negócio. Porque já temos mais de cinco pessoas. Compreende o que falo. Temos um negócio espetacularmente bom. Espectacularmente viajamos quando queremos. Porque a empresa não fala quando viajar. Falamos nós. Quando viajamos. Para onde que vamos. Nós que escolhemos. com quem vamos. Quém le vamos conosco na cabine. Olha no negócio. Recibimos em dólar. Vocês já viram aí a... A tabela dos patamares. Concordam comigo que é um negócio mágico? Eu não estava entendendo. E essas pessoas que estavam me avisando. Elas começaram a... Vou falar assim. Mudar de vida totalmente. Porque é um negócio para isso. Mudar de vida absolutamente. E já... Eu vou falar assim. Eles estavam muito evoluídos. quando eu acordei. Eu acordei e... Aí comecei. E vou falar assim. E tive que começar um processo separado deles. Eles já estavam em um ponto tan alto. Que eu já... Estava em outra... Eles estavam na... Na terceira divisão. E eu estava começando... Benjamim. Entendeu? Eu estava começando... Nada. Ni primeira divisão. Eu tinha que subir de graduação. Muitas vezes. Então, o que acontece? Nos ouve... E essas pessoas mudaram totalmente de vida. E agradecemos a inspiração que elas nos dão. Nos ouve... E convidando a você... A ser essas pessoas. As pessoas que começam a avisar. Assim como eles me avisavam de que isto vai acontecer. Nos, junto com vocês que estão aqui... Quem já é socio membro... E quem ainda não é porque está aqui... O nosso mensal é... Venha connosco desde já. Porque eu não entendí. E eu não tomei axón. Se você me fala, Antonio... Se você pudera voltar ao passado... Que você faria diferente? Eu entraria ao negócio sem entender. Já depois entendo. E esta é a minha dica. Se já entendeu tudo como a roda gira de incruis, esos pontos, 100 que são dos centos, 5 que são de graça, ta, ta, ta... Se já entendeu, maravilha. Se não, entra o negócio que vai entender que não é difícil, que qualquer pessoa consiga fazer. E esta história me lembra a outra história que vou contar aqui. Antes de fazer incruis, antes de me dedicar a este negócio, eu me dedicava ao mundo tradicional. Meu pai tinha uma empresa de transporte, de caminhões, e eu me dedicava com ele. E nós íamos normalmente a almoçar a um restaurante. A vários restaurantes. E em um deles tinha um senhor que se chama Paco. Que Paco é vendedor de lotería. Fala lotería? Sim, lotérica. Lotérica. De bilhetes. Bilhetes de lotería. E eu joguei muita lotería na minha infância. É a verdade, muita, 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 muita. Eu investia muito em lotería. Até que chegou um ponto que eu me tiré os vicios. Me tiré de fumar, me tiré de beber e me tiré de jogar a lotería. É que é esse plano. Meu plano A era lotería. E Paco, ele chegava para mim e ele era bem experto. Ele sabia muito bem o que estava fazendo. Ele me falava, Antonio, você quer? Falava que não. Mas eu sempre estava almoçando com alguém. Com meu tio ou com um xofer, com um camionero ou até com meu pai, né? E ele tinha habilidade de vender a quem estava comigo. E ele vendia a quem estava comigo. E quem estava comigo comprava. E Paco sabia que se ele comprava, eu comprava. Porque ele entendia psicologia. Porque quando ele comprava, ele voltava para mim. E ele falava para mim. Você não quer o mesmo do que ele. Ele vai ser rico e você não. Eu vou te falar assim. O que me incomodava não era se não me tocava. Porque eu já tinha aceitado que eu já nem jogava. Eu já aceitava que não ia me tocar. Isso não me incomodava. O que me incomodava era eu ter esse bilhete de loterica na mão e que alguém na minha frente pegara ele e eu não. O que a mim me incomodava é que ele na minha frente seja teu vecino, teu primo, teu amigo. E eu pensava, nossa, imagina que toca, imagina que gana, con que cara de burro eu vejo ele na cara, entendeu? Con que cara eu vejo ele, con que cara. E ele entendia essa psicologia. Não só mensagem, quero que se entenda harmoniosamente, amorosamente. Incruíces, é o negocio certo. Incruíces, é o negocio... Vou falar assim para vocês. Incruíces... Vocês conhecem a Estratégia do Océano Azul? A Estratégia do Océano Azul é um livro que fala que as empresas de maior sucesso na história e na atualidade, elas apuntaram a um Océano Azul. A Estratégia do Océano Azul fala que a maioria das empresas concorren na... Como se fala? Orilla do mar? No borde do mar? Pelos mesmos peces. A naveira. A naveira do mar. A naveira do mar pelos mesmos peces. A maioria das empresas têm os mesmos produtos com diferentes nomes. A maioria, e com todo carinho e respeito, e eu participei delas por seis anos, e estive em várias, eram produtos de emagrecimento ou de cosmético com diferentes nomes. Então, eram a mesma... Todas as pessoas para este ou para este. Estaban a naveira do mar. Concurrendo pelos mesmos peces. O único que mudaba era o nome do produto. Mas o produto en si era o mesmo. E era uma concurrencia bruta, porque estaba 1, 2, 3, 4, 5, 70 milhares de empresas na mesma veira. Na mesma... No mesmo mercado. E falam, o livro do Oceano Azul, fala que as empresas que de verdade foram disruptivas na história, elas atacaron, não? O mar, ao profundo do mar, ou ao sul, onde tem peixes ilimitados, e ao teu lado não tem ninguém. É um negócio sem concurrencia. E aí começaram empresas como Uber. Claro que depois tive outras concurrencias. Aí entraram empresas como Amazon. Aí entraram empresas verdadeiramente que não tem como te fazer sombra. Não tem como te concurrir facilmente, né? E eu quero pensar assim, eu quero falar assim pra vocês. Nós, a dia de hoje, aqui no Brasil e em qualquer parte, vamos falar do Brasil porque estamos no Brasil, nós temos um Oceano Azul. Nós temos um Oceano Azul por um motivo. Não é fácil, que você me fale um concurrente de Incruises, não é fácil. E até as outras empresas, vamos falar no tradicional, só por preço, só por estratégia de que convida cinco e vai de graça, só pelo plano dos bônus, só pela oportunidade de estar em 190 países, nem o tradicional pode concorrer conosco. Nós temos um negócio absolutamente em monopolio. Temos um negócio único. Temos um negócio de no Oceano Azul. Porque todo mundo ama viajar. E só... E quem viaja paga muito caro. E somos os únicos em facilitar deste jeito, como as pessoas já sabem que Incruises nos facilita. E quem primeiro chegue a pescar nesse Oceano Azul, pois mais pesca, mais países vai pescar. Falo isto pela analogia do boleto de lotérica. Nós estamos para te avisar com carinho que nós vamos fazer este mercado. Vamos provocar que milhares, decenas de milhares, centenas de milhares e milhares de pessoas conosanos, conheçam Incruises. É inevitável. Porque este negócio tem essa capacidade de expansão. Verdadeiramente tem. E nos estamos te avisando que, provavelmente, cada vez que abra Facebook ou Instagram, você veja um Joao, yes! Um Antonio Araque, yes! Um Ángela Sousa, yes! Um Calvin Niederauer, que está na sala, que vai fazer seu terceiro cruzeiro. De 21 dias. Vai voltar desde Itália até Brasil em outubro e novembro. 21 dias de cruzeiro. Provavelmente veja ele, yes! O tempo todo, yes! e provavelmente você lembre de ese almoço con ese vendedor de lotérica falando, você quer? E se você não quer, comprou outra pessoa. Nós temos o bilhete ganador. Não é que pensemos, é que temos. Estamos compartilhando com você. A minha dica de amigo, eu já tenho o bilhete ganador. Eu já estou sofrendo dele. Joao também. A pessoa que está aqui nova pela primeira vez, que ainda não temos. A única pessoa que perde, é ela, se ela não faz. Nosso trabalho de amigo é te avisar e compartilhar esse bilhete com você. Venha conosco a recorrer o mundo. Venha conosco a ganhar dinheiro. Venha conosco a aprender. Nós te ensinamos. Venha conosco. essa é a nossa mensagem no dia de hoje. Joao, te dou a palavra, meu querido. Obrigado pelo convite. Parabéns pela apresentação. Obrigado, Doutorio. Meu querido. Tchau, tchau, tchau. Super, 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 obrigado. Fala agora com a pessoa que te conviveu e lembra-te, tu vais pagar apenas 295 dólares, que são menos 100 dólares. E todas as pessoas que tu registares até o final do mês também só vão pagar apenas 295 dólares. e já vão ficar com 300 para viajar e ainda vão ter a oportunidade de ganhar esses 20 mil reais. Então foi um gosto estar aqui contigo. Obrigado, António. Obrigado a toda a presença e vamos fazer história neste Brasil e no mundo da fala portuguesa. Com licença. Tchau, tchau. Tudo bom. Tchau. Tchau.